Música Representante, povo e a Parlamento Nacional, russo-governo, implementa lei e protocolo-estado. Lei e protocolo-estado, nem me foi na leis, nem retagou na promulgação, russo-chefe-estado, José Ramos Horta, presidente da Comissão B, trata o assunto de defesa e segurança, domingos da costa, decker, de russo-plenário e a terça, russo-governo, implementa lei e refere, e é evento importante, mas que se realiza e atina, não é evento bom, que ele organiza o dia que está. Os sub-governantes, que orientam-se para o protocolo, o ministério noto, entendeu, não é para ver, porque ele quer engenharra o dia que está organizativo, e durante o mealinho, nósínhamos que atina o dia que está desenvolvendo, em unaidade online. Mas o objetivo primeiro, que está organizando o dia que está organizando o evento, não é organizando eventos nacionais e não internacionais ou que são oficiais, O vice-ministro do assunto parlamentar informa se orienta para o Ministério Relevante de Sira, que ele implementa a lei NER-Rodiak. O Parlamento Nacional aprova o projeto-lei-presidência no protocolo-estado e, afinal, global, o voto a favor Lima Nulo Resencia contra Zero na abstenção Ida. FGN Babo, Aderes dos Mênios, Giamen.